O Poço Secreto e o Portal do Sol fazem parte do mesmo passeio em São Tomé das Letras, Minas Gerais. O acesso é por terra, mas o caminho é bom, qualquer carro chega. Em início de 2024, era cobrado o ingresso de R$ 10,00 por pessoa. Crianças não pagam. Há estrutura no local, com banheiros e lanchonete, e também estacionamento. Um pouco antes de chegar ao parque, há um outro poço parecido, esse grátis. O Portal do Sol é um ótimo ponto para contemplar o pôr do sol na vastidão da vista. Tem algumas rochas montadas para fotos e também balanços. O ideal é conhecer primeiro o poço, para aproveitar a luz natural do dia, e só depois subir para o pôr do sol no Portal. Para chegar ao poço, que é uma área de mineração que foi alagada com a água das chuvas, basta descer o morro contornando, num percurso de 150 metros, mais ou menos. A água gelada é própria para o banho, mas é preciso tomar cuidado, pois o poço é fundo, são 18 metros. Basicamente, Inferno da Voodoo É uma paisagem diferente, mas muito bonita, principalmente no final da tarde. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.